Obrigada Obrigada viu pela participação, família linda É, não foi possível Vamos tentar com outra pessoa Ah gente, quer saber de uma coisa viu Tô cansada já de hino nacional Vou forrar minha bandeirinha aqui Acho que eu vou sentar aqui um pouquinho Vou dar uma descansada Vou ver se vem inspiração Depois eu chego lá no estúdio e falo pro diretor Que hoje não encontrei ninguém Pra cantar o hino nacional Que hoje tá difícil Ai, acho que eu vou desanimar Tô querendo desanimar, tô querendo acabar com isso Porque já tem um ano 843 pessoas e até agora nada Será possível? Será que não existe ninguém? Não é possível Vou dar uma paradinha, vou descansar um pouquinho Depois a gente volta Ai, vamos prosseguir né O diretor chegou ali Oi, tudo bem com o senhor? Esse carrinho aí, ele é chamativo Esse carrinho é famoso 51 anos de tradição 51 anos? É Que beleza, hein? Qual o seu nome? Zé Maria Ô Zé Maria, é o seguinte Aproveitar que você tá com o microfone Pode falar no seu microfone Pra todo mundo aí Tá aqui na rua agora ouvir É o seguinte Nós estamos realizando aqui o concurso do hino nacional Zé Maria Valendo 450 reais Beleza Vamos tentar? Que tal? Não dou conta não Ah sim, eu te ajudo Vamos cantar o hino nacional que eu te ajudo Vou pôr o CD no carro Ah não, mas cantar o CD aí não vai valer os 450 reais Aí como é que fica? Não dou conta não Não, eu te ajudo Vamos tentar Você tá no pique, hein? Olha ali pra você ver Olha lá Mostra aí Preparou toda a roupa pra trabalhar na festa junina Podemos falar que é festa junina, né? Você tá ao estilo de festa junina Vamos fazer o seguinte Coloca o CD lá então Coloca o CD lá pra gente Cantar o hino nacional aqui com o nosso amigo Zé Maria Tradicional Zé Maria, hein? 50, 51 anos, né? Que ele falou de tradição Vamos aguardar ele Contar o CD ali do hino nacional Olha só Filma aqui a caixa de som aqui do Zé Maria Mostra aí pro pessoal Ele é conhecidíssimo aqui na cidade Tá sempre aí no centro Vendendo a sua pipoquinha Fazendo o seu trabalho honesto, né? Essa é a cara do povo brasileiro Tá sempre aí Trabalhando, batalhando, correndo atrás Aí colocou lá o hino nacional pra gente Olha que beleza, hein? Aí ó Falando É o hino nacional Chega aqui Zé Maria Cadê seu microfone? Vamos cantar aqui Eu vou cantar junto com o senhor Tem que ter respeito, né? Pelo hino nacional As pessoas brincam muito Mas É o hino da nossa pátria, né? Do nosso país Então vamos lá Com o CD fica Mais fácil, né? E a do piranga é mais esbracida Com o povo herói do retumbante Na liberdade vai o surdo Brilhou no céu, na pátria nesse instante Ganhou Desse igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Desseio Com liberdade Desafio nosso peito à própria morte Tem que ter mais vil insante Amado e dolotrada Salve, salve Sigo dos sonhos Muitas vezes Morito e serança A terra desce Desce E do cruzeiro resplandece pela própria natureza, O colosso, a dourada, e todas as mil estuas do Brasil, O pátria amada, dos filhos teus, o sol das mais gentil, Pátria amada, Brasil. Aê, obrigada pela sua participação, tirou até o chapéuzinho, hein? Nós somos da TV Candidés, Programa Brasil Raça Mundo e do Movimento Negro. Eu tenho muito o que agradecer à TV Candidés, Está sempre me dando apoio, hein? Que bom! Eles proibiram meu som aí na 1º de junho, na Goiás. Mas o senhor está com som aí ainda? Eu usei a tribuna e graças a Deus... Conseguiu? Consegui. Que bom! Parabéns pelo seu trabalho, viu? Trabalho honesto, trabalho digno, exemplo de brasileiro. Tchau!